O JUSTIÇA PARA TODOS Doutor Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no JUSTIÇA PARA TODOS O prazer é meu e a alegria é estar aqui O prazer é nosso Com relação à questão previdenciária, há muitos processos, né? E de um tempo pra cá houve um aumento nessa questão do número de processos previdenciários O que se deve a esse aumento, doutor Marcelo? Tivemos um acréscimo no ano de 2017 em relação aos anos anteriores Nos processos que envolvem o INSS, processos previdenciários Em especial os casos em que tratam de benefícios por incapacidade Geralmente auxílios doença e aposentadoria por invalidez Isso decorre, nós já constatamos isso De uma alteração que aconteceu no procedimento do INSS A partir principalmente do início de 2017 De cancelamento, de revisão de benefícios por incapacidade Que não tinham um tempo de encerramento pré-previstos E com isso, através de mutirão de perícias Se deu um aumento impactante no número de processos De cancelamentos desses benefícios E aí, logicamente, um acréscimo do número de processos judiciais Discutindo esses cancelamentos E a questão da verba pra isso Tem sido suficiente? Como é que tá essa situação? Então, é um aspecto que está nos deixando muito preocupados Nos deixa muito preocupados nesse momento, principalmente Porque há uma previsão, para este ano de 2018 De um valor de 172 milhões de reais Para custeio da despesa com o pagamento Chamado assistência judiciária E essa rubrica, ela contempla em torno de 95% De pagamento de perícias médicas Que na sua grande maioria são, para os casos Esses casos mencionados De revisão, de cancelamento de benefícios previdenciários E o que aconteceu? Esse valor, ele é um valor já histórico Acontece que no ano de 2017 Tivemos um incremento em torno de 20% Do número de novas ações Envolvendo esses tipos de benefícios E logicamente, um acréscimo no valor Despendido esse título De 172 milhões No ano de 2017 Houve um aumento para 211 milhões de reais E a consequência É que neste ano de 2018 Como foi dito O orçamento continua em 172 milhões A previsão de que agora no final deste mês de julho Início de agosto Não tenhamos mais verba para esses pagamentos Consequentemente, qual que é o prejuízo aí para o cidadão? O cidadão, ele fica muito prejudicado Porque ele não tem como Ter o seu processo avaliado pelo magistrado Sem a realização da perícia E na sua grande maioria Esse cidadão, ele é ou carente Ou desprovido de renda naquele momento Porque o benefício por incapacidade Ele leva em consideração Que a pessoa naquele momento Não tem uma renda para se manter Que ele não tem uma condição física Uma condição de saúde para se manter E daí a despesa com essa perícia judicial Ela fica a cargo do Estado E esses peritos Eles não são servidores da União Servidores da Justiça Federal São médicos autônomos Credenciados Cadastrados na Justiça Que prestam esse tipo de serviço E para tanto são remunerados Para cada perícia que eles realizam A consequência, portanto É que esses processos Não terão seu desenrolar Teremos uma situação Catastrófica para esses jurisdicionados Porque menos processos Serão julgados consequentemente? Dá para dizer isso? Simplesmente Para esses tipos de processos Não teremos Na condição atual de orçamento Uma A condição de fazê-los Julgados No segundo semestre A consequência é essa Os processos que seriam julgados No segundo semestre Demandariam a realização de perícia Mas em razão Da ausência De condições de pagamento Não teremos como Dar seguimento E julgamento A esses processos Esses jurisdicionados Terão Um tempo maior Para ver o seu direito Revisto Analisado Pelo judiciário E realmente Para quem não tem A renda Nesse momento É uma situação Muito dificultosa Existe uma estimativa Que boa parte Desses processos É procedente Sim Temos números Temos dados Mostrando que Em torno de 45% A 50% Dos casos De incapacidade Que são levados Ao judiciário São procedentes Ou seja Houve um cancelamento Ou houve um indiferimento No INSS E no judiciário A pessoa Em torno de 45% Ou 50% Teve a concessão Do benefício Inicial Ou O restabelecimento Daquele que foi Revisto Pelo INSS Doutor Marcelo Existe uma perspectiva De aumento Dessa verba Como é que o senhor Ou não Como é que está Essa situação A Juve está chamando A atenção Dessa importante Questão Para que Seja sensibilizado O executivo Para que haja Uma complementação Que a gente possa Ter uma complementação Dessa verba Que possa Cobrir as despesas Para as perícias Até o final do ano E com isso Não termos Esse prejuízo Ao cidadão A esse cidadão Necessitado Que está impossibilitado De realizar o trabalho E também Sem renda No período E pior A permanência Dessa situação Leva a que ele Tenha um longo prazo Ainda Sem ter o caso Reanalisado Pelo judiciário A gente vai Para um rápido Intervalo Doutor Marcelo E no próximo bloco A gente continua A entrevista Com o diretor De assuntos jurídicos Da Associação Dos Juízes Federais Do Brasil A Juve Marcelo Michelotti Voltamos em instantes Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos a falar com o Juiz Federal Marcelo Michelotti Diretor de Assuntos Jurídicos Da Associação Dos Juízes Federais Do Brasil Ele está aqui Para falar Sobre a atuação jurídica Da Juve Doutor Marcelo Falando sobre O Supremo Tribunal Federal A atuação Da Juve No STF Atualmente tem um mandado De segurança Que trata do adicional De 17% Que é o objeto Da emenda 20 barra 98 Como é que está a situação Desse mandado de segurança? Sim Essa questão Envolve Principalmente Os magistrados Membros do Ministério Público E Tribunal de Contas Que Tiveram Trabalho Exercido Antes de 1998 Nas respectivas Categorias Então O magistrado Que Já era Atuante Já estava no seu cargo Antes de 1998 Ele entrou na carreira Dentro do regime De 30 anos De aposentadoria De 30 anos De serviço A emenda 20 Trouxe uma alteração Para 35 anos De serviço Então Então Numa regra de transição Ela dispôs Que o magistrado Que já tinha Tempo de serviço Tivesse o acréscimo De 17% Ao seu tempo Já efetivado Para que Desse a correspondência Ao acréscimo Que houve De 30 para 35 anos Então Então Aquele período Anterior A emenda 20 Ele deveria Sofrer Um acréscimo Mas Não é isso Que tem sido Cumprido Pela Pela A área administrativa Então A razão Do mandado De segurança Para que Se dê O devido Cumprimento A esse dispositivo E Ele está No Supremo E já Em julgamento O julgamento Teve início E temos Dois votos Favoráveis Dois votos Contrários E a ministra Rosa Weber Se deu por impedida O processo Foi encaminhado Para o ministro Celso de Mello Da outra turma Para que ele Possa Dar O resultado Definitivo A Juf E as demais Associações De magistrados E membros Do Ministério Público Estará trabalhando De modo Muito forte Para que O resultado Seja favorável Atualmente No TRF1 Tem uma ação Coletiva Que trata Da incidência Do imposto De renda Sobre a verba Do auxílio Cresce Como que está A situação Dessa ação Sim Essa ação Nós tivemos O ingresso Já faz Alguns anos E Houve antecipação De tutela Com A cessação Do desconto Do custeio Que era feito Por parte Do magistrado E Em decorrência Disso Houve a geração De passivos Essa ação Ela teve a sentença Confirmada E está em grau E está em grau De recurso No TRF1 O que acontece Nesse período De tramitação Da ação Inicialmente A União Passou a aceitar A tese E passou a não Recorrer Nos casos De ações Individuais E Também No ano passado O Conselho Da Justiça Federal Alterou a resolução Que estabelecia A cobrança Desse custeio Pelo magistrado E pelos servidores Para que eles Não mais Fossem Custeadores Desse benefício Houve essa alteração Retirando o custeio Por parte Dos magistrados Dos servidores E isso Nós vamos levar Nessa ação coletiva Para que Haja também Uma manifestação Da União No sentido De Reconhecer A procedência Do pedido Para que ela Desista Do recurso E assim Os nossos Associados Possam Dar o cumprimento Possam executar Esses valores Atrasados A esse título Outra ação Que também Está no TRF1 Trata da Equiparação Da remuneração Dos juízes Titulares E substitutos Como que está A situação Desse caso Esse caso Ele Iniciou No ano De 2000 Bem Faz um bom tempo E O desenrolar dele Aconteceu no ano passado Numa atuação Bem forte Da Juf Foi conseguida A reversão De decisões Contrárias E ao final O provimento Do pedido Para que Houvesse essa Equiparação Da remuneração Dos juízes Substituto Com a dos juízes Federais Foi um Grande ganho Para a carreira E Na sequência Disso Foi ajuizado Uma nova ação Contemplando Os associados Atuais Porque O Supremo Nesse tempo Acabou Entendendo Que As ações Coletivas Só Tem Efeito Para aqueles Associados Daquele momento Do ajuizamento Da ação Então Nessa primeira ação Ela tem Por beneficiários Aqueles associados Da Juf Do ano De 2000 Naquele momento Em que foi Ajuizada a ação Daí a necessidade De uma nova ação Com a mesma Discussão Contemplando agora Os associados Atuais E qual que é A posição da Juf Com relação A simetria De carreiras Magistrados Ministério Público Esse é um tema Sempre De uma luta Sempre árdua Da Juf Já faz alguns anos Tanto no CNJ Para que haja A ampliação Da resolução Que tratou Dos itens Concedidos A magistratura Como também A ação Que questiona A validade Da simetria Que está No Supremo E pautada Para o mês De setembro A Juf Fará Visitas Fará A entrega De memoriais Enfim Fará Um grande trabalho Com os ministros Para que Seja mantida A simetria Falando agora Um pouco Sobre O movimento De combate A corrupção Eleitoral MCCE O senhor Representou A Juf No MCCE Como que foi A participação Da Juf Que o senhor Representou Nessa reunião Nesse evento Doutor A Juf Já participa Do movimento Há algum tempo E em conjunto Com praticamente Setenta entidades Fazem parte Desse movimento E Principalmente Nesse momento Em que vivemos Um período Pré-eleitoral Os temas Discutidos A busca Principalmente De conscientização Para que Tenhamos Uma eleição O mais isenta Possível E também Com que o eleitor Tenha consciência Da importância Do seu voto Ok, doutor A gente vai fazer Uma pausa Vamos para um rápido Intervalo E voltamos daqui a pouco Não sai daí A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Marcelo Michelotti, diretor de Assuntos Jurídicos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Ajufe. Doutor Marcelo, a gente retoma esse último bloco falando ainda sobre o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O senhor participou representando a Ajufe. Vários temas foram discutidos, né? Impugnação de candidatos, ficha limpa e muito fortemente a questão das fake news. Como que foi tratado esse tema, doutor? Sim, é uma preocupação do movimento, enfim, de todas as entidades que o compõem, acerca de como vai ser tratada, como vai acontecer essa eleição nesse momento de intensa atuação de mídias sociais. E até em relação a algumas eleições que aconteceram em outros países, em que houve a influência, a questão de discussão muito severa sobre o impacto das notícias através de mídias sociais. Muitas delas inverídicas. E essa é a preocupação. E é destacável uma iniciativa de uma componente do movimento, a Fundação Getúlio Vargas, que está desenvolvendo, está lançando, neste mês de julho, um portal para fazer uma análise das notícias veiculadas em mídias sociais, para que se consiga identificar situações das chamadas fake news, para que se tenha condições de investigar e debelar esses acontecimentos. O endereço é o dapp.fgv.br, né? Exatamente. É um site, foi mostrado para nós um projeto dele, e é uma tecnologia muito inovadora, muito atual, em que será possível essa identificação, para que através dela até se consiga chegar aos seus realizadores, infratores, e com isso uma punição a quem descumprir a legislação eleitoral. E ele está sendo lançado agora no fim de julho, né? E a ideia é justamente essa, porque com mídias sociais, redes sociais, o que mais se vê, e que já vem acontecendo é isso, a questão das fake news, e que pode influenciar uma eleição, né? Sim, com certeza. Uma mensagem indevida, repassada a muitas pessoas que eventualmente não façam a sua checagem, pode levar a uma impressão incorreta, por um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal de determinado candidato. Então, além dessas medidas que estão acontecendo através desse portal, através de outras medidas do MCC, é importante se destacar que o eleitor tem a sua parcela de não ser influenciado por essas notícias, mas aquilo que ele receba em seu smartphone, enfim, no seu computador, ele faça uma primeira checagem antes de repassar essa informação para frente, porque muitas vezes é algo incorreto, algo indevido, ou até ilícito. Sim. E a JUF pretende continuar participando das reuniões do MCCE? Sim, nós somos membros integrantes, ativos, parceiros, e nossa presença é constante, e inclusive o movimento fará, no mês de agosto, um seminário que tem no seu conteúdo principal a discussão desse tema das notícias, do fake news, mídias sociais, nas próximas eleições. E o termo é até interessante, né? Tecnologia e eleições não valem tudo. A mensagem é bem essa, né, doutor Marcelo? Exatamente, exatamente. O candidato, de modo deliberado ou até inconsciente, ele não pode se afastar dos fatos. A propaganda em si, ela é válida. Agora, a deturpação de fatos, isso realmente é inaceitável. Falando agora de Conselho de Justiça Federal, a JUF também tem uma atuação muito forte no CJF, por consequência, inclusive, da Lei nº 11.798, passou a destinar ao presidente da JUF, assento permanente, né, no Conselho. Isso é um reconhecimento da atuação da JUF? Como é que o senhor avalia isso? Com certeza. É um reconhecimento da atuação, da importância da JUF, a qual não se restringe a defesa dos associados em si, individualmente, mas também da instituição, justiça federal. E podemos dar o exemplo das últimas semanas, a atuação muito atenta e firme da JUF em relação ao orçamento da JUF. A indicação, até o relatório da LDO, trazia algumas situações prejudiciais à Justiça Federal e, em conjunto com técnicos do Conselho da Justiça Federal, foi feito um trabalho, trabalho de convencimento perante os parlamentares, que permitiu alguma melhoria em relação àquilo que havia, como, por exemplo, a possibilidade de não ter atingimento no orçamento para o próximo ano, daqueles valores que já vêm para acrescer a remuneração dos servidores, que é uma lei anterior, que escalonou os aumentos. Mas, como estamos dentro da limitação da PEC 95, teto de gastos, essa lei que trouxe o aumento dos servidores, ela foi anterior. Então, a gente está atrelado a um orçamento que tinha por base uma quantidade, que está tendo acréscimo anualmente em decorrência desses aumentos aos servidores. Também houve a queda da limitação do corte, a proposta era um corte linear de redução de custos de gastos de 10%, passou para 5%, ao final se conseguiu a retirada desse corte linear de gastos. E também restou a possibilidade de termos um acréscimo no subsídio para o próximo exercício, coisa que estava impossibilitada no início do relator. Quando a gente fala de atuação da AJUF junto ao CJF para garantir direitos, prerrogativas de direito, como é que está essa situação? Quais questões estão sendo discutidas no momento? Nós temos uma atuação em defesa contínua das prerrogativas dos magistrados, em questionamentos individuais, e eu faço o destaque de duas pautas, que é a diferença de valores da PAI, é um processo que está já em julgamento, a nossa luta para que haja a definição em favor desse reconhecimento, e também o critério de correção de parcelas atrasadas de auxílio alimentação. Isso também será objeto de atuação forte, específica, nesse segundo semestre. E gostaria também de destacar um projeto que é de muito interesse de todos os associados, que é o projeto de lei que visa a remunerar as funções, atividades e funções administrativas dos magistrados, o que atualmente, infelizmente, não tem remuneração. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa.juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com.br tvajuf. Obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho